Olha só, se prepara, sabe por quê? Porque aonde você colocar a planta dos seus pés, você será abençoado. Aonde você colocar a palma das suas mãos, prosperará. Entenda só uma coisa, a bênção não está no lugar, a bênção está dentro de você. Então aonde quer que você vá, vai ser uma bênção. Aonde quer que você esteja, ali você terá vitória. É Deus honrando a sua fé, se você crer tomar posse, confirma no comentário com teu amém.